Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar, ao vivo, pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e, simultaneamente, pelo site tve.com.br. Nesta edição, nós conversamos com o cineasta Gustavo Spolidoro, que vai ministrar o curso Câmera Causa, na cidade de Canoas, com inscrições gratuitas. Também falamos sobre a montagem Tem Gato na Tuba. Exibimos uma matéria sobre a exposição com trabalhos do fotógrafo Fernando Bueno, em cartaz na Galeria Bolsa de Arte, e a gente ainda tem a música de Pedrinho Figueiredo e Marcelo de Lacroix, que se apresentam no Quintal Bar Cultural amanhã. Então, começamos com a música da dupla, por favor. Ele, Don Quixote, ela, Dulcinea, era a história de nós dois. Ela era divina, ele, uma comédia, era a história de nós dois. Sempre que enfrentei murinhos, foi sozinho e sem ninguém. Mas nada é tão gigante quanto o instante de te ver. Ele, um andarilho, ela, sentinela, era a história de nós dois. Capitão Rodrigo, Bibiana, terra, era a história de nós dois. Toda vez que a lua na janela espera amanhecer, Choro de sereno o coração de endoidecer. Toda vez que eu me espalho e me embaralho por aí, Bem maior que a guerra é a vontade de sumir de vez. E vou ver pra ti. Ele ri, o baldo, ela era segredo, era a história de nós dois. Ela, cangaceira, ele era desejo, era a história de nós dois. Sempre que eu cruzei veredas e cerrados sem ter fim, Pude ter certeza que amei de adorou. E se por acaso eu caia de tocaia alguma vez, A maior cilada eu sei que foi você quem fez. Pra mim, foi você, pra mim, foi você, pra mim, foi você. Muito bem. E o Pedrinho Figueiredo e o Marcelo de La Croix continuam conosco. No segundo bloco nós conversamos sobre a apresentação de amanhã No talk show que acontece no Quintal Bar Cultural. Bom, o assunto agora é produção audiovisual. Dando sequência ao seu mestrado, aos desdobramentos do mestrado, né? Com o tema cinema de uma pessoa só, o Gustavo Spolidoro vai ministrar o curso Câmera Causa, o celular contando histórias de vida, Que acontece em sete cidades, né? A gente tinha falado seis, mas é Canoas e mais seis cidades. Começando em março, agora, no Sesc Canoas. Junto com o Gustavo, a gente recebe o Anderson Miller, Que é curador audiovisual do Sesc RS. Sejam bem-vindos. Começai, Gustavo. Tudo bom, obrigado. Falando qual é a ideia, né? É uma ideia de usar essa ferramenta super fácil, super ágil, Que é o celular e o audiovisual, Pra falar das questões sociais, ou seja, Usar o cinema, o cinema ou a produção audiovisual com causas, isso? É, a ideia é isso aí mesmo, né? Eu procurei o Anderson, o Sesc aí, que encamparam essa ideia, né? De poder levar os diversos Sescs que tem no Rio Grande do Sul aí, Propor pra eles, né? Porque eles não são obrigados a aceitar, né? Mas vários demonstraram interesse no curso. E a ideia é tentar aproximar pessoas que têm uma causa, Projetos sociais, grupos de vulnerabilidade social, escolas, Pessoas que trabalham, né? E que de repente estão no comércio, mas que de repente também trabalham de forma voluntária, E que essas pessoas de repente possam... Porque o celular todo mundo tem, né? Isso é fato. Minha mãe, minha avó, minha filha, todo mundo tem o celular no bolso. A questão é como usar o celular pra mostrar alguma coisa que possa ser relevante. Então a gente pensa que esses determinados grupos podem produzir algo sobre a sua ação, Sobre as suas causas, né? E tornar isso público, pensando em como criar um canal no YouTube, Uma página em alguma rede social, Onde eles podem exibir, tem eventos, festivais, muitos pelo Brasil exterior, Que trabalham com esse tipo de projeto social, Festivais que trabalham com filmes menores, ou com filmes feitos em celular. Então a ideia não é exatamente ensinar a pessoa a usar o celular, Mas sim refletir sobre o poder que elas têm no seu bolso, né? Pois, o SESC aí fez essa ponte com os projetos que o Gustavo já tem há bastante tempo, Não só de produzir, de fazer e divulgar a produção audiovisual, Também amarrando com esse pessoal ainda. Então a questão da estrutura é muito importante Quando a gente pensa em cursos que podem ser oferecidos de maneira gratuita, né Anderson? Na realidade, assim, a gente já tem uma relação com o Gustavo, Ele foi nosso curador aí da Mostra Sesc Cinema no ano passado, né? E a gente também, o SESC trabalha muito a interiorização de exibições, né? E a gente quer também fortalecer essa questão da formação do audiovisual. Então, assim, a gente está fazendo aí uma série de oficinas, Também não só com o Gustavo, mas como analisar filmes com a Fátima Arleiro Nardelli Nesse primeiro semestre e algumas outras oficinas. E é isso que, assim, o Gustavo falou. A gente tem muito acesso hoje às tecnologias para fazer um filme, enfim. E a gente gostaria muito de poder possibilitar. A gente teve várias unidades aí do SESC que demonstraram interesse, Várias pessoas que estão procurando as oficinas, né? Para realizar. E a gente acha muito relevante essa temática, a temática social, Aliada à questão do audiovisual também. Bom, a gente, na produção, pessoal, vamos chamar de uma vez o Gustavo, Porque a oficina é em março, 23... A primeira, né? A primeira oficina é em março. E as inscrições já estão encerradas para essa primeira oficina no SESC Canoas. Como é que funciona as outras... Quais são as outras cidades e como é que funcionam as outras unidades? Na realidade, sim, as oficinas vão até junho, né? Então, a gente tem aqui em março, a gente tem em Viamão e Alegreti, que é ainda aqui em abril ainda. E aí, depois, posteriormente, a gente vai ter Uruguaiana, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Passo Fundo, que vão estar recebendo essa oficina. Então, os interessados podem procurar essas unidades do SESC para fazer a sua inscrição. Tem uma limitação lá de participantes para as oficinas. Então, a gente orienta a procurar os SESC para se inscrever lá e participar da oficina com o Gustavo. Bom, e tem um perfil, né, para as pessoas participarem. É interessante as pessoas atendam um determinado perfil, né, Gustavo? É, isso é até uma coisa que eu estava falando com o Anderson, porque a gente se surpreendeu com a repercussão positiva da primeira oficina que abriu as inscrições, foi Canoas, né? Porque mais de um mês antes, dois meses quase antes, cerrou as inscrições, porque foi por ordem, digamos, de inscrição, né? E a gente está se questionando se a gente mantém essa coisa por ordem ou se a gente tenta fazer uma seleção, porque realmente foi muita gente procurando, né? Acho que o SESC tem isso. Eu dei um curso no SESC no passado do Cinema de Uma Pessoa Só, no SESC de Belo Horizonte, no Paládio, foram 320 inscritos para 40 vagas, saca? Então, acho que o SESC tem esse seu próprio universo, assim, que transita milhares de pessoas, milhões, dependendo do que você está falando, né? Que recebe a programação e se interessa, né? E, às vezes, isso foge um pouco, digamos, do nosso mundo fora do SESC, digamos assim, do nosso mundo cultural. Porque tu vai nas atividades do SESC, eu vou muito com a minha filha aqui no SESC, ali no Alberto Bins, para ver teatros, coisas de circo que tem ali. Cara, aquilo lota, é impressionante. E tu vê que é um público diferente do público que frequenta outros espaços culturais, porque é um público muito, esse público do comércio, né? Que é quem o SESC atende. Bom, então, para quem quer participar e não quer perder a oportunidade, fica atento, procurar no site do SESC. A gente tem maiores informações também, Anderson? No site do SESC tem o caminho dessas unidades e aí pode-se procurar lá em cada unidade essas inscrições. Então, principalmente, quem tem interesse em utilizar essa ferramenta tecnológica que está ali e super fácil de utilizar, mas para onde apontar e que com sentido apontar a sua câmera, Gustavo Spolidoro pode auxiliar e auxiliar não só a produzir, mas também fazer uma análise crítica dessas produções. Obrigado a presença de vocês aí. Boa sorte. São gratuitos os cursos, né? São gratuitos, é. Sim, são gratuitos. Importante o frisar, né? Valeu, obrigado, Mísio. Obrigado. Certo? Bom, e na Galeria Bolsa de Arte tem exposição de fotos que apresentam imagens da região dos campos de cima da Serra, aqui do Rio Grande do Sul. As fotos foram realizadas para o calendário Impressul, que chega na sua vigésima edição. Ao longo de 20 anos, o calendário Impressul tem apresentado paisagens e a cultura do Rio Grande do Sul através do olhar de renomados fotógrafos. Na edição de aniversário do projeto, o convidado é Fernando Bueno. Esse ano as fotos é da Invernada, é de cima da Serra. São fotos muito lindas que foram escolhas do Fernando Bueno, que é um fotógrafo super conceituado aqui do Mercado Gaúcho, em parceria com a Marília Viana, que foi a designer e mentora do projeto gráfico dessa exposição. A exposição com fotos de Fernando Bueno fica em cartaz até 5 de fevereiro na Galeria Bolsa de Arte. É um projeto que já está há 20 anos no mercado, em parceria com a Impressul, que a gente vem sempre trazendo imagens do nosso estado. Então, tipo assim, cada ano eles escolhem uma região mostrando partes bonitas, assim, da nossa região gaúcha, né? Que a gente tem tantos lugares bonitos, né? E esse ano a gente está com a Invernada, que está sendo um sucesso aí com essa exposição, que normalmente a gente sempre faz só o calendário. E parte da tiragem a gente doa em alguma instituição beneficente. Esse ano, inclusive, é o Instituto do Câncer Infantil. Só que, além de ter essa doação, então, dos calendários para serem rendidos e revertidos, né, para o Instituto, a gente teve a ideia de fazer a exposição com esses quadros fotográficos, aonde a venda dos quadros também está sendo revertida para o Instituto do Câncer Infantil. Nós vamos a um breve intervalo e já trazemos mais informações culturais para ti. Já voltamos. Estação Cultura está de volta com notícias do Festival Porto Verão Alegre. A Dona Prado está no elenco de Tem Gato na Tuba, que faz única apresentação hoje de tarde, às 4 horas, no Teatro Renascença. Seja bem-vindo, dona, mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Um prazer, um prazer, Domício. Bom, e espetáculo super... Imagino que super gostoso de fazer também, pela questão que ele aborda, a maneira que ele é apresentado, super leve, musical. Você acha que fala um pouquinho, então, para nós, né? Claro. Tem Gato na Tuba foi um desejo do Gabriel de trabalhar com histórias curtas do Braguinha, dos anos 50, que é esse grande músico, arranjador, compositor, que criou várias adaptações para histórias infantis. E a gente pegou a história da baratinha, Lobo Mal, Chapeuzinho Vermelho, e Tem Festa no Céu. E convidamos o Hugo Possolo, mímico, palhaço, diretor maravilhoso Hugo. E o Hugo dirigiu isso há 10 anos atrás, quando nós morávamos em São Paulo. Tínhamos dois músicos, né? O Léo Nascimento fez a trilha, né? Compôs, era com clarinete e violão. Aqui em Porto Alegre a gente mudou. Mas ficou, assim, muito divertido, engraçado, atualizado, né? E é todo em rimas, né? É um texto rimado, poético, extremamente cativante, né? E com a música, envolve as crianças, né? Cheio de máscara, de fantasia, muito poético, né? Muito lúdico. É, exato. A coisa da brincadeira, isso acabou. Da brincadeira, é. E, claro, os pais, em... Claro, é um espetáculo de 5 a 50 anos, de 8 a 80, né? Para toda a família. Porque as pessoas da minha geração, que tem 50, 55 anos, enfim, viveram e ouviram, né? Os disquinhos coloridinhos da década de 50, 60, 70. Foi reeditado em CD depois. E essas historinhas, né? As pessoas gravam. Então, vão ver, lembram, cantam junto, se emocionam, né? Tem muito humor, é muito engraçado, mas as pessoas se comovem, né? Porque tem uma sensibilidade, né? Bom, então, daqui a pouquinho, tu sai aqui. A gente está ao vivo aqui, começamos ao meio e meia. Só agora, quase 2 horas da tarde, tu vai direto para o teatro, né? Vou direto para o teatro. É às 4 da tarde hoje, né? Estão todos convidados, crianças, pais, a família inteira. Bom, e não é o único espetáculo que tu está, a única montagem que tu está participando dentro do Porto Verão Alegre, né? Tem uma lista. Pois é. Tu está em 3 espetáculos, né? É, é uma trilogia. Eu estou com sorte. Nós estreamos ontem um trabalho que tem texto em direção do Júlio Conte, onde eu faço a Virgínia, né? Que eu contraceno com a Catarina Conte, maravilhosa. Essa atriz gaúcha, essa jovem atriz talentosa. E é num café da manhã, é um acerto de contas entre as duas, né? É um texto dramático, né? Difícil, né? Processo muito enriquecedor. Então, é à noite, né? Às 9 horas da noite, também no Centro Municipal de Cultura, na Sala Álvaro Moreira. E tem... E tu não falaste o nome do espetáculo? Latidos, perdão, Latidos, do Júlio Conte, comigo e a Catarina Conte. E eu tenho a sorte, tive a sorte de ser convidada para dirigir um trabalho. É minha primeira direção adulta. Cissa Rikzig, o grande atriz maravilhosa. Paulo Vicente e o Cláudio Benevenga, atores maravilhosos. Nós escrevemos a partir de improvisações que eu sugeria. E o texto foi todo criado pelos atores. Eu compilei, organizamos esse roteiro e é a história de dois amigos que se reencontram anos depois, já velhos, numa casa de repouso, Lago Dourado. E surgem daí várias lembranças. Eles voltam ao passado e se confrontam com a iminência da morte, as limitações da velhice. Mas tem muita poesia, tem humor, né? E drama, né? Então, estou com esses três trabalhos. Feliz da vida no Porto Verão Alegre. Bom, somente com uma estreia e com uma dramaturgia, essa aqui é coletiva, que facilita a direção, né? Nesse sentido, né? Sim, sim. Não, e atores muito experientes, né? E muitas sugestões, né? De direção, né? Então, foi uma troca, assim, muito rica, né? Fomos juntos, né? Criando absolutamente tudo. A cenografia do Fiapo Bart, né? E os figurinos lindos da Rô Cortinhas. Então, vamos começar os convites, assim, começo lembrando, tem Gato na Tuba, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, no Teatro Renascença, na Érico Veríssimo 307. E aí, o Latildos ainda tem... Na Álvaro Moreira, hoje e amanhã, quinta-feira, às 9 horas. E semana que vem, no Sesc, ali no centro, Lembranças no Lago Dourado, às 8 horas. Terça, quarta e quinta. 6, 7, 8 de fevereiro. Certo, obrigado, né, pela tua presença. Muito obrigado, Domêncio. Bom, a gente vai seguir com um pouco mais de música do Marcelo Delacroix e o Pedrinho Figueiredo, e logo depois da música, a gente fala sobre o talk show, que também é um pouco isso, falar e tocar. Mas a gente explica melhor como isso tudo funciona na sequência. Agora, a música com vocês, por favor. E aí, a música com vocês, por favor. E aí, a música com vocês, por favor. E aí, a música com vocês, por favor. E amanhã tem mais uma edição do talk show no Quintal Bar Cultural, o Pedrinho Figueiredo recebe o músico e o compositor Marcelo Delacroix para um bate-papo e para, claro, muita música. Sejam bem-vindos aqui no Estação Cultura mais uma vez. Obrigado, muito legal estar aqui. Bom, e mais uma edição desse projeto, então, que é receber amigos, músicos, conversar e fazer música. Isso, Pedrinho? Isso, é. Se baseia nessa ideia do talk show, né? É óbvio, está baseado lá no David Letterman, no Jô Soares. Num brasileiro que está fazendo uma coisa muito legal, começou na internet, já está em dois canais fechados, que é o Nelson Faria, com um café lá em casa, né, convidando um monte de músicos. Já esteve aqui no Estação Cultura, já conversamos com ele sobre esse projeto, né? É, super legal, né? Eu digo, poxa, está nos faltando um espaço assim aqui, para a gente saber dos nossos músicos, né? Para o pessoal que aprecia, os músicos, os compositores locais também, poderem trocar essa ideia, fazer perguntas e tudo mais. Então, criei esse espaço lá no Quintal Baricultura, que recebeu muito bem o projeto, né? Fizemos uma produção caseira, assim, a minha esposa, a minha filha me ajudando. Fizemos uma parceria imensa com muita gente, a Tec Áudio, Luiz Lau, com música 360, filmando em 360 graus, o Selito Sonorizações, a Tec Áudio, a Silvia também, divulgações, que é a Silvia Abreu, que é a divulgadora do projeto também. Então, temos várias parcerias para viabilizar esse projeto e criar esse espaço para a plateia poder ir lá, trocar uma ideia, saber um pouco também de outras coisas, além das músicas, né? As impressões que esses artistas têm das coisas que estão acontecendo, como é que é o processo criativo, outras facetas da carreira, né? São caras muito criativos, muito ativos, né? E quantas horas tu vai conversar com o Marcelo da Croá para dar conta disso tudo? Pois é, o Pedrinho não tem noção do que ele fez, porque ele me pediu que eu juntasse algumas fotos, algumas lembranças, e eu comecei a abrir as caixas lá. Eu espero que o público tenha bastante tempo, até sexta-feira, mais ou menos, a gente termina. Sexta é feriado, né? Sexta é feriado, lembrando no feriadão. Tem sido um problema. Com o Arthur de Faria agora, o que aconteceu foi que a gente não chegou nem na metade, assim, do que a gente queria abordar, né? Tem sido um problema, sem dúvida. Normalmente, a gente tem levado em torno de 90 minutos, né? Para não ficar muito extenso, né? Não é tanta música, a gente economiza um pouco, assim, então fica de quatro a seis músicas, de acordo com o que se permite ali com o andar da conversa, né? O público também pode perguntar, a gente distribui uns papéis lá para o pessoal poder... O público participa bastante. A gente sorteia, fiz uma caneca, que é uma caneca que tem uma arte criada pelo Gabriel Sá, numa foto produzida por mim, eu recebendo o convidado, então tem uma brincadeira disso. É sorteado uma caneca, eles recebem esse papel para poder também fazer perguntas, encaminhar perguntas a esse músico que está lá, que eles se interessam e por isso estão lá, né? E o ambiente do... Para quem não conhece o Quintal Bar e Cultura, sabe um anfiteatro grego, aquele negócio grande, assim, né? Não é isso. Esse é bem pequenininho. Só cabe em 30 pessoas, assim. Então está todo mundo bem pertinho, sabe? Fica super aconchegante. É muito legal. E é um espaço separado do bar também. Quem está afim de conversar, tomar um chopp lá na frente. Quem está afim de participar do show, vai lá no fundo, nesse anfiteatro, que fica bem pertinho dos músicos. Então um clima muito propício para fazer música, para fazer arte, para conversar, né? Pois é, o Delacroix, tem a questão que a gente sempre vê o artista, mas o produto final, quando ele fecha e transformando, sei lá, a música ou qualquer arte em uma forma de produto, mas aquele produto final, ele é a ponta do iceberg. Tem muita coisa por detrás, tudo, que geralmente é o que rende muito mais conversa, processos, tudo, do que a própria música, né? É interessante ter esses momentos para falar sobre isso, né? Eu, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que eu fico muito honrado, né, de ter sido convidado pelo Pedrinho nesse primeiro momento para alavancar o projeto, que eu imagino que vai durar bastante e vai ter muitos convidados passando por lá, né? Sim, espero. Mas entre os cinco que deram essa largada aí, eu fiquei feliz de ter sido convidado. E como tu falaste, a música, o produto final, é fruto de tudo que o sujeito viveu, né? Os livros que ele leu, os amigos que ele teve, os quadros que ele viu na exposição. É isso. Então aquilo que acaba resultando na canção, na música, é um pouco o retrato do artista, né? É um processo de autoconhecimento que a gente faz e depois apresenta o produto para o público. É interessante fazer esse caminho inverso, as pessoas reconhecerem um pouco mais de ti na canção. As pessoas conhecem muitas das tuas músicas, do teu trabalho e começam a abrir esse espectro e ver assim, pá, agora entendo determinadas coisas que estão lá. O porquê das coisas estarem lá também nesse processo, né? E como a música também, a arte em si é uma coisa aberta, ela te dá margem para a imaginação e o público cria suas histórias. Às vezes chega na hora, o artista diz, não, isso aconteceu assim, assado, assado, né? E a história não batia mais como o público tinha imaginado. Então são histórias curiosas sobre as canções, também sobre a trajetória. 35 anos, 36 anos de música. Uma entrevista do Leminski, ele disse, ser poeta aos 19 é fácil, quero ver continuar sendo aos 25, aos 34, aos 55, aos 60. Ele disse, como um Mário Quintana, por exemplo, né? Ser poeta a vida inteira é para poucos, né? É, às vezes a pessoa é artista a vida inteira, fora dos palcos também, né? Porque aquela coisa está assim, acompanha quem tem a vida dedicada a isso. Pedrinho, que hora então o pessoal tem que chegar? Está marcado 21h30, 21h30 é o início. 21h30 é o início. Então o pessoal vai tentar chegar um pouco antes por causa do... É, chegar um pouco antes, né? E são poucos lugares, então a gente está também com o sistema de compra antecipada, né? No Simpla, procure lá no site do Simpla, talkshow barra talkshow e vai encontrar o do Marcelo. E já o próximo, que será o Nelson Coelho de Castro, né? Já está lá à disposição também. É importante porque também tem um desconto para quem compra antecipado, né? Ingresso para classe artística, para estudante, para idosos, né? Então isso também é legal. A gente precisa organizar, são só 30 lugares, então isso tem que ser organizadinho, né? A gente tem a questão da filmagem também, a gente tem um procedimento ali de organização junto com todo mundo, né? O bar está sendo uma organização muito legal e para que as pessoas estejam à vontade e possam também desfrutar do estar no bar e tomar uma cerveja e ver aquele papo e tudo mais. Então a gente tenta organizar com o bar também a coisa dos pedidos e tudo mais, para não impossibilitar, não, não vai beber nada, não. Tem uma organização legal ali para a gente poder também demandar uns últimos pedidos, o pessoal consumir e depois passa para lá. E as edições anteriores que já foram, já aconteceram ao vivo, elas já estão? Não era para as pessoas verem como é que funciona isso? Ainda não estão, vai haver esse lançamento, né? Como eu falei, está sendo tudo registrado pelo Música 360, do Luiz Lau, e tem um tratamento posterior bem legal, porque quando tu fores olhar no teu celular, tu gira e tu está dentro do lugar. Então tu está nos olhando aqui, quando a pessoa começa a olhar para cá, vai te deixando e o som da tua voz vai ficando aqui também, ela vai olhar a plateia lá. E ela dá essa volta de 360 graus no ambiente, é muito legal, exige um processo de pós-produção razoável, né? Então a gente vai lançar isso aí em seguida. Provavelmente vamos lançar uma música, depois um trechinho de uma conversa, não vai estar tudo disponível a princípio, porque também é muita mão aí, muita coisa de pós-produção, mas vamos fazer esse lançamento posterior daqui a uns 20 dias. Então o Lau tem trabalho para o verão todo, né? O Evil Lau, que é nosso colega aqui também na Fundação Piratini. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, certo? Desejar a vocês um bom projeto e também uma boa edição do TOC. Nós é que agradecemos, enfatizando que aqui é um lugar que a gente ainda pode dar esse recado como artista, muitas vezes para além da arte, né? O que é muito importante que a gente tenha esse espaço mantido com esse caráter, né? Com essa característica. Então as pessoas, comunicação humana, né? Isso. Comunicação, o jornalismo sempre foi comunicação social, muita gente quer tirar o social da comunicação, mas a gente luta para que a coisa continue sendo social e pública e para o maior número de pessoas possível. Obrigado, certo? Bom, a gente encerra o Estação Cultura de hoje com um pouquinho mais da música do Pedrinho Figueiredo e do Marcelo de Lacroix e nós voltamos ao vivo amanhã aqui na TVE. Com vocês. Com vocês com o Marcelo de Lacroix. Obrigadão. Novo azul sobre a cidade não tarda a chegar O verde do verão a toda luz Se a cidade já é outra, assim o cantou Um velho arranha-céu brilhou Vira o tempo e o meu peito Abrigo trofou A tempestade do verão em mim Um toró tomba na terra Vá rir no varal Um céu de chumbo pisa ao chão Relampejou ao longe É hora do temor É hora de fechar janelas e entrar Ficar imaginando o carão que vai passar Chove agora em Porto Alegre O céu desabou A pedra da estação solar trincou No teu seio de cidade No teu seio de cidade O cheiro do chão De quando me sonhei aqui Relampejou ao longe É hora do temor É hora de fechar janelas e entrar Ficar imaginando o carão que vai passar O cheiro do chão Tchau.